Hello there! Saudações daquela vista, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo, e hoje nós vamos falar dele, que é o Sif. Odiado por uns e amado por outros, estou falando, claro, é dele mesmo, Dartmoe. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo? Roda a vinheta! Dartmoe nasceu em Datomir, filho da mãe Tauzin. Antes de seu primeiro aniversário, ele recebeu as tatuagens decorativas de seu rosto e corpo, usadas por todos os irmãos da noite. Sua mãe era aliada de Dart Sidious, que prometeu ensinar a ela os caminhos do Sif. No entanto, Palpatine viu potencial em Maul e tomou como seu aprendiz Sif em seu lugar. Quando Maul ficou mais velho, ele foi levado a Malachor, o local de uma batalha antiga entre Jedi e Sif. Sidious obrigou Maul a respirar as cinzas dos guerreiros Sif, o que desencadeou uma visão intensa da batalha. O menino sentiu o corte e a perfuração de cada sabre enquanto seus antepassados Sif eram derrotados, o que instigou ele a um desejo insaciável de vingança contra a Ordem Jedi. No entanto, seu mestre era paciente e calculista, desejando manter o seu plano mestre em segredo. Ele então proibiu Maul de atacar qualquer Jedi, querendo testá-lo. Maul então ficou sabendo de um Jedi Padawan capturado que estava sendo vendido como escravo. Com a ajuda de caçadores de recompensa, ele se infiltrou no leilão para enfrentar o Padawan em combate e acaba vencendo, matando seu primeiro Jedi e eliminando qualquer um que suspeitasse conhecer a verdadeira lealdade Sif. Darth Sidious então revela a Maul que sabia não apenas das transgressões de seu aprendiz, mas que estava satisfeito com elas. O mestre ficou ainda mais satisfeito ao ouvir que o desejo de violência de Maul contra o Jedi não tinha sido saciado. Maul foi finalmente autorizado a se revelar aos Jedi. Em seguida, o plano de Darth Sidious para assumir a galáxia começou com a invasão de seu planeta natal, Nabu. Quando a rainha de Nabu escapou com a ajuda de dois Jedi, Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn, Maul foi enviado para encontrá-los. Ele enfrenta Qui-Gon Jinn em Tanturine, que reconheceu o guerreiro como um Sith. Quando, enfim, a rainha e os Jedi voltaram ao seu planeta, Maul os aguardava. Ele duelou contra Qui-Gon Jinn e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi simultaneamente. Maul derrotou Qui-Gon Jinn, mas foi partido ao meio por Kenobi, caindo em um poço do reator. Usando o lado sombrio da força, ele conseguiu se agarrar em uma saída de ar e se arrastou para um recipiente de lixo. Focado em sobreviver, alimentou-se de ódio e raiva. Ele foi parar no mundo de destroços Lotto Minor, onde teve suas pernas substituídas. Por longos 12 anos, ele sobreviveu, consumido por pensamentos de raiva, vingança e desespero. Sua mãe, Tauzin, descobriu que ele havia sobrevivido e enviou seu irmão, Savage Oppers, para encontrá-lo. Savage recuperou Maul e o levou até Tauzin, que conseguiu reparar a sua mente e dar a ele pernas melhores por meio de magia do lado sombrio. Após um conflito em Mandalore e Maul tomando o planeta para si, Sidious parte até o planeta, acreditando que Maul agora era uma ameaça a seu poder. Ele mata Savage e derrota seu ex-aprendiz, aprisionando-o. Alguns membros do Olho da Morte, leais a Maul, o libertam, mas Sidious permitiu que isso acontecesse para rastreá-lo até a mãe Tauzin e eliminá-la de uma vez por todas. Após a morte da mãe Tauzin, Maul retorna a Mandalore com o Olho da Morte para governar o planeta. Mas foi confrontado por outro grupo de mandalorianos, liderados pela irmã de Satine, Bo-Katan. Ele foi derrotado, mas conseguiu escapar novamente durante o caos causado pela Ordem 66. Nos 16 anos seguintes, Maul se tornou líder de uma organização criminosa conhecida como Aurora Escarlate, que mais tarde foi liderada por sua aprendiz, Kira. Foi caçado por inquisidores e provavelmente matou alguns deles, o que lhe proporcionou um novo sábio de luz de lâmina dupla. Cerca de 3 anos antes da Batalha de Avin, Maul ficou preso em Malachor quando decidiu retornar para encontrar um holocron Sith. Ele foi rastreado pelo oitavo irmão, mas por acaso, a Sokatano, Kenan Jarrus e Ezra Bridger também chegaram ao local, trazendo consigo o quinto irmão e a sétima irmã. Maul ajudou o Jedi a derrotarem os inquisidores, mas cegou Kenan na esperança de treinar Ezra no caminho do lado sombrio. Seis meses depois, Maul roubou o holocron Sith de Kenan, sequestrou a tripulação da Ghost e os manteve em uma das suas antigas bases até que Ezra trouxe o holocron Sith para ele. Juntos, eles uniram os holocrons e Maul teve uma visão de Obi-Wan Kenobi, confirmando que ele sobreviveu à Ordem 66. Maul escapou, mas precisou da ajuda de Ezra novamente para descobrir onde seu antigo inimigo estava escondido. Ao saber que Kenobi estava em Tatooine, Maul partiu imediatamente para encontrá-lo. Ele confrontou o Mestre Jedi pela última vez no planeta onde se revelou pela primeira vez aos seus inimigos. Maul tentou matar Kenobi da mesma maneira que matou o Qui-Gon Jinn muitos anos atrás, mas Kenobi o deteve e derrotou ele rapidamente. Assim, Maul morreu nos braços daquele que um dia foi seu maior inimigo. E o vídeo de hoje fica por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do seu joinha, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se não é inscrito e seguem nossas redes sociais, beleza? Ah, e se houver outros personagens que vocês gostariam que eu abordasse dessa forma, contasse a história para vocês, deixem aí nos comentários que a gente vai trazer o vídeo para vocês em breve, beleza? Então, a gente se vê na próxima e que a força esteja com todos vocês! Que a força esteja com todos vocês, sempre!